Deixei Meu Deus Quem são vocês? Olha, dois dogãos O que é esse cheiro? Eles não enxergam não? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os dogs atacam Vamos agir Dogami dogaresa Vamos Vamos acrescentar dogaresa Mano, como que eu ganho uma merda dele? O que é isso? Acariciado O dogaresa está muito suspeita com o seu cheiro Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ui Ui Meu Deus Vamos fecheirar Vamos fecheirar Cheira mistério Uuuu 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 Meu Deus Morri Ai meu Deus Gamerove Meu Deus, eu sou muito ruim dessa porra Vamos lá, agora eu estou pronto hein Dogami Rola Não entendi Não entendi Não entendi Ah ali, eu escapei Tá, vamos recheirar O que será E ai? Uuuu 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 Epa, peguei um Ah, agora eu posso poupar, né? Nossa, não Ah, nossa, mano Filho de briella Ai 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 Não, eles ainda não deixam fugir Não, eles ainda não deixam fugir Então, vamos rolar Vamos continuar Vamos recheirar você também Oi, oi, oi Oh, nossa, mano Ai, nossa, mano Eu ia falar, é mais fácil do que penso, mano Só que ai, o que acontece? Ah, tem que Tem que Tem que Tem que crescer as dois, beleza Ô, louro Calma ai, Dogami Vamos Uuuu Nossa, mano Torta Torta cara Pedaço de neve Gente vete Vamos na torta A torta mexeu a vida Beleza Opa Opa Ai, mano Tô, tô dando Tô pensando que eu sou goleiro, bicho Tô pegando todas essas porrinhas ai Beleza, os dois já podem Então vamos poupar Hum, caralho Olha ai, valeu, valeu, dogueiros Dogueiros Ei Tô muito over Nossa, mano É quase que eu fui pra casa Hum, estranho, estranho, estranho Hum O que temos aqui? Ah, pera ai Ah, pera ai Hum, deixei Deixa eu comer, deixa eu comer Ai, deu bom, hein Deu bom Fala com ele, vou falar com ele Ai, agora tá de boa, porra O que é isso? Que isso? Pfff O que é isso? Beleza Pera, eu posso ir por fora Não, pera aí Se eu entrar por um lugar, eu tenho que sair por outro Eu posso vir pra cá Merda Oi, caralho Posso vir pra cá Saí por aqui Caralho, meu velho Não, pera, aqui não Aqui deixa... Que? Não, deixa X, porra Ué 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 Qual a solução dessa merdinha? Game with Ah, tá, beleza Ok Obrigades Obrigades Tá, eu acho que é isso Não tenho certeza disso aqui não Eu acho Uh, será que não? Não, 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 não Vamos ver aqui de novo Hello Oh bicho, você vai por cima? Vamos lá. Meu Deus, então ele é preguiçoso mesmo. Outro, você vai amar-se com a cabeça, ele foi feito por aqui, doutor Alves, vermelhos não dá, você não pode andar neles, pisos amarelos são elétricos, beleza. Meu Deus. Beleza, vou fingir que sim. Cadê, vamos ver se parando, tô vendo a zoeira que essa merda vai dar, ó. Meu Deus. Não, ele faz algo comensivo. Meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Olha um doguinho, mano, um doguinho. Oh, interessante. Ai, caralho. Olha uma vaquinha, vamos começar com ela de jeito de coisar. Nossa, mano, não usou cachorrinho assim desse jeito. Ah. Bom, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Eu acho que já deu um tempo bonzinho aí. A condição vai rolar uns cortezinhos, pequenininhos, do caralho. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo vai ficando por aqui, dá aquele likezinho pra ajudar. Compartilhe com os amigos pra me ajudar. Porque, oh, se você me ajudar, eu vou te dar uma moeda. Mas uma moeda, não uma moeda qualquer, uma moeda sagrada. Daqui a 20 anos você usa essa moeda aí. Ah, não sei nem o que eu tô falando. Valeu, gente, valeu.